Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia Não é segredo para ninguém que o Vasco ainda busca reforços pontuais. O trabalho de Maurício Barbieri vem evoluindo desde os primeiros dias do ano, mas ainda há um caminho muito longo pela frente. A torcida vascaína está empolgada, enche os estádios, faz sua parte e deseja que, finalmente, as coisas correspondam em campo.Cruz Maltino foi o clube brasileiro que mais investiu na primeira janela de transferências do ano e isso deve ser ainda mais natural ao passar dos anos. A 777 quer ver o Vascão brigando por títulos e já mostrou que não teme fazer novos investimentos pesados para trazer jogadores diferentes, acima da média. Um exemplo é sobre Gustavo Coelhar. O volante, que se destacou bastante no Mundial de Clubes, virou um objeto de desejo de vários times brasileiros, incluindo o Vasco. O Alhilao mudou de ideia e agora aceita liberá-lo com um desconto. Se você é vascaíno de verdade assim como eu, deixe seu like no vídeo para mostrar a união do gigante da colina. Antes, a notícia era que o colombiano só sairia por algo próximo a 7 milhões de euros, agora a situação mudou. Segundo informações do jornalista Lucas Collar, os árabes querem algo em torno a 5 milhões de euros, 27,6 milhões de reais na cotação atual. O Vascão, agora através dos novos donos, tem condições de pagar esses valores citados. O gigante da colina, inclusive, aceita pagar salário de 650 mil reais para convencer o gringo a fechar com o Cruz Montenocuela quer voltar ao futebol brasileiro. O atleta acredita que chegou o momento de sair do Alhilao, o que deve acontecer até junho. O Alhilao tem muito carinho pelo colombiano, mas também entende a vontade do atleta. Por isso, a promessa é liberá-lo mediante ao pagamento dos 5 milhões de euros. E aí, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.